E aí, pessoal? Vamos falar aqui do que, pra mim, foi o caso que inspirou a Susanne von Richthofen a fazer o crime que ela fez. Eu assisti na Netflix, até que o crime nos separe, que é uma história do Jens, que é um alemão, que conheceu a Elisabeth, que era uma loucona, assim, que tinha uma família rica, vamos dizer assim, e eles começaram a namorar, e era tipo um casal improvável, que ninguém conseguia entender o porquê que eles estavam juntos, porque o Enza era tipo um nerd, e ela era a bonitona que fazia tudo, e era bem louca e tal, drogada, enfim, era uma loucura, só que eles tiveram um romance super intenso nesse meio tempo, e ela começou a falar certas coisas da família dela, e começou a incitar o Jens pra meio que matar os pais dela, e eles ficaram fantasiando isso por cartas, e no final das contas a gente vê o que acontece, que é o que aconteceu no outro caso também, só que é muito interessante, porque o modo operandi da Elisabeth é igual o da Suzane, igual, ela fez a mesma coisa, não me surpreenderia de ela ter visto esse caso no noticiário, foi atrás e viu que tinha essa possibilidade, são muitas coincidências, e aí ela também queria ficar com o dinheiro da família, e aí foi, os dois foram sentenciados, mas aí agora o Jens é um cara famoso lá na Alemanha, porque ele conta como se ele fosse inocente, e os alemães acreditam, e a Elisabeth também conta como se ela fosse inocente, e tem a legião de fãs ali dela, é que é interessante, é que teve uma bipolarização muito grande nesse caso, que ninguém ficou em cima do muro, todo mundo acredita ou não acredita, então é um caso bem controverso, eu até fiquei achando que o Jens era inocente, porque o jeito da Elisabeth é muito suspeito, ela tem um jeito de psicopata, realmente, parece que ela tem sim, grandes problemas mentais, e ele já parece um nerd mesmo, então, né, é mais difícil de acreditar numa coisa dessas, mas em uma citação que ele faz no final, já me deixou com aquela dúvida, assim, porque meio que foi comprovado que os dois estavam na cena do crime, então, né, mas é uma coisa bem bizarra, e até hoje ele se preocupa com o que ela pensa dele, e em seguida que eles foram pegos, ela terminou com ele por carta, e isso fez com que ele ficasse indignado, e ele ficou trinta e poucos anos preso, e ela também, então eles saíram, acho que em 2019 ou 2020, e eles entraram com 24 anos por aí, meu Deus, né?